E aí E aí E aí E aí E aí Olá, assiste mais um vídeo aqui para mais um vídeo e desta vez estamos aqui a jogar a jogar raft O que é que consiste este jogo? Este jogo consiste em nós estamos aqui nesta ilha Ilha que não é ilha Mas neste quando já tinham testes de sobrão Nós estamos a apanhar Cenas Não apanhei nada Temos de apanhar cenas Olhem ali o barril Não Eu quero aquele barril Muito longe Muito longe Sou muito má Mano está a passar aqui ao meu lado e eu não consigo apanhar Oh God sake Não 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 Cenas Não Too bad Eu não consigo apanhar nada Ou eu sou muito má Eu acho que é essa hipótese Tipo Aqui cenas à minha frente Só que eu consigo apanhar Talvez e esta cena aqui Consegui apanhar? Não Qual de é péssima Ok Mais cenas Mais aqui Mais aqui Mais aqui Come on Come on madeira Não 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 Este sobrão mata-nos Mas vocês não têm certo Este sobrão mata-nos a maioria do tempo Se nós fomos para a água Se nós fomos para a água ele vem atrás nós Logo tipo isto António Tipo É triste mas é nossa vida Vou olhar para a minha madeira Vou olhar para a minha madeira Mais madeira Espera aí Oh No skill Tipo skating Ok Ah Não é isto que eu quero fazer Eu quero Criar cenas Mas eu não me lembro como é que se abre o meu inventário para criar cenas Portanto Atira lá para o fundo Isto é uma porcaria para atirar É uma porcaria para atirar É uma porcaria para atirar Ok O que é que nós podemos fazer? Uma lança Precisamos de corda 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 Craft Se ele temos uma corda Se temos uma corda E eu precisar de uma lança Na hora de uma cena Para beber água Ou para comer Where I get this Where I can get this Eu também sou muito má a buscar Portanto isto vai correr um bocadinho mal Pronto Mais duas cenas Ok 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 Pera Pera Muito concentração Ah Não Caminho Caminho Uma frente Eu preciso De um Ok Dois Copitos Ok Isto no mar passa-se tudo Há tudo aqui no mar Tudo aqui Olha, olha Come on Under the sea Sai tubarone Sai tubarone Consegui Consegui ir à água Pescar algo Sai tubarone E me apanhar Não, não apanhei Eu não sabia que eu podia fazer isto Eu quero esta folha Eu não sabia que eu podia fazer isto Eu posso fazer isto Eu não preciso Eu posso fazer isto E isto E isto Isto Eu posso voltar aqui E o tubarão Que se lixo Com isso Oh Por que eu estava fazendo isto Por que eu estou fazendo isto Por que eu estou fazendo isto O que é F*** Ok Eu acho que nunca sempre galei com esta coisa No O que era F*** Isto é mais difícil do que eu pensava Estou-vos a ser sincera Ok, posso craftar um copo d'água Que eu vou precisar Craft mais O que é que eu vou precisar De uma lança Mas eu não tenho corda Neste caso preciso craftar Muita corda Para fazer uma lança Preciso de copos Ok Estou a ficar muito pequeno Sei que estás com sede Mas eu não tenho Eu não tenho ferro Eu não tenho ferro Eu gastei o ferro Reza que venha ferro aqui Yeah Ok Copo, craft, craft Ok A, E, água E, cook Wait, wait Não vais morrer à sede Anda lá, não vamos morrer à sede Enquanto isso Vou tentar, tipo, expandir isto Oh meu Deus Vamos morrer à sede mesmo I don't believe it Este jogo é muito para a minha cabeça Este jogo é muito para a minha cabeça Deve ter que arranjar uma cena destas Ok Pick up and drink Ah, water Vamos por aqui, amor Cooking water Ok, eu queria, tipo, fazer Mais chão Mais chão Para alongar as nossas cenas Mano, eu sei que estás com sede outra vez Mas agora não Eu não posso dizer nada Pode ser que aqui venha Olha aqui Aqui, aqui Aqui vem, de certeza Really, nigga Really, nigga No, you're not going to do that to me You're not going to do that to me Fuck you Fuck yourself Ah, water Drink the water, Maria Oh, caramba Oh, caramba Oh, caramba Olha ali, tanto ferro Eu já não vou conseguir apanhar Yep Eu ferro ali, não apanho Oh Olha ali, tanto ferro Tenho mais uma madeira Uns cook É que eu, tipo, eu queria aumentar isto que eu tenho Isso é a primeira vez que eu estou a jogar isto Ok, eu posso craftar Ainda não Não, isto eu não posso craftar Preciso de mais ferro Tipo, eu desferro aqui Ok, ok, ok Oi, tabarão Não stop Já sabia Ele vinha-me destruir, mas há uma cena Ok, destruí Não é bem Ele agora destruiu Filha puta Ok Get water to drink Can get more water And cook more water Ok O que é que eu posso possivelmente O que é que pode possivelmente acontecer Eu morrer à fome Porquê? Porque não tenho canas Não tenho linhas Para fazer cana de pesca Deixa eu dar a ver se já posso fazer Ok, já tenho uma caninha de pesca Mas não tenho Cenas para cozinhar Eu nem sei criar Chão É que eu queria criar chão E eu nem sei criar chão E se vem O Motherfuckers Do Tube Around Vai-me arrebentar com isto Onde é que eu criei de chão? Isto é tudo muito complicado Para a minha cabeça Use to expand the raft Não tenho Que maneiro Ok, já tenho Craft Ok Ah, não tenho corda Não tenho corda Isto torna-se complicado Isto é um bocado complicado Porque as pessoas que vêm jogar Esta merda já tem cheats Eu não tenho Eu não tenho cheats para isto Eu não tenho Por que eles dão tantos cortes nos vídeos Por que eles dão tantos cortes nos vídeos Eu preciso isto Ok, ok Isto não é tão fácil como parece Ok Craft corda Ah, eu preciso Ah, espera lá O que é que eu precisava Só preciso que o gajo não venha aqui destruir Pelo menos este lado Pelo menos este lado Olha, consigo apanhar isto Olha, consigo apanhar isto Olha, consigo apanhar isto Beba água Mais água Cuca Cuca Ainda lá, apanha-me um peixe Peixe Ok, apanhei um peixe Ok, precisava de corda Ok Corda Ok, apanhei mais corda Que não é corda Não é corda Eu não apanhei corda Eu apanhei o seno Acabei de comer um peixe Ah, é o que está aqui Oh, muito bom Não Ok, ele que vem Vem-se a luz Ok, ok Ainda vem-se a luz Ok, ok Vamos lá Fazer corda Precisamos de muita corda Pelo que eu já estou a ver Ok, eu tenho que buscar Está bem, eu já bebo água Não 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 Tudo a acontecer Acho que não tem mais água a filtrar Fica-me aqui novamente, eu sinto que eu vou te matar E o Comida Forgot Forgot Oh Não tenho corda Não tenho corda! Ok, corda assim e craft Ok, vou pousar isto tipo aqui Para que ele não possa tipo Um minuto, deixa-me só apanhar comida Eu já estou comida Wait, ok, peixe Peixe Não peixe Não peguei um peixe What did I get? Oh really Fuck my life Vou desejar que aqui tenha uma batata Oh no, vou morrer a fome A fome e assim A fome e assim A fome e assim Really dude Oh fome e assim Oh fome e assim Ok, calma Eu tenho um inventário Boe full Boe full Eu não sei como é que sei Ok, ok Trocar por isto e isto por isto Ok, vamos beber a água Vamos filtrar Water e vamos cook E vamos cook o peixe também Oh meu Deus, estamos quase a morrer a fome Estamos quase a morrer a fome Estamos quase a morrer a fome Quase Mas não vamos morrer Eu acredito em Jesus Cristo Olha como é que está aqui bugado Sementes Sementes Ok, apanhei sementes Eu posso comer sementes Posso pegar na água Pôr mais água a cozinhar E agora ir aqui ao meu inventário Assim Isto posso guardar aqui I don't need it Ok Não morri a fome Menos mal Menos mal Aqui vai passar boicinas Aqui ó Vens fute Vens Mato já Parte já ao meio ó Mordafuckers Mas aqui parte já ao meio Eu sei que tenho fome Eu sei que tenho fome Eu sei que tenho fome Acabo por aqui E aqui E agora Morre Morre Está com cedo? Drink water Drink water Need food Ele está a passar boi a fome Ele está a passar boi a fome Mas eu vou conseguir sacar um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe Preciso de peixe Ah eu comi um peixe em vez de cozinhar Sei muito estupida Mano em vez de cozinhar Meu f*** real de Deus Real, real de Deus A sério, em vez de eu pôr a cozinhar, não, eu comi Eu sou tão burra Só peço um peixe Oh meu Deus, olhem onde tem dois garrafões Espera, calma Come on Ok, vamos pôr batata aqui, cook Vamos drink water Penhar água Cook Cook Ok, até isso, temos aqui algumas coisinhas a mais Estamos a morrar fome I know I know, you know, you have to run away I know, let's go, it will be ok Isto é ok, isto é para os sementes Não dá para pousar aqui para os sementes E vou pôr as minhas sementes aqui Não dá para pousar sementes aqui Eu comprei isto para pousar sementes E as sementes Não dá para pousar sementes aqui Realmente, cara É que eu Mano Não tenho corda Tanta cena Olha ali um barril Aqui outro barril Oh, plan, 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 plan Mano Mano Mano, as sementes aí Mano, ali não dá para pousar sementes What the actual fuck Eu pensava que dava para pousar sementes Queria apanhar uma batata Não, apanho tudo menos de batata Tudo menos sementes É para sementes não consigo utilizá-las No, you will not do that No, tubarone Eu só queria piscar tubarone Ok Por favor Comida Se não morra há fome Vou morrer há fome Vou morrer Há fome Sad life Ou peraim, peixe Peixe? No We'll die Mano, este gajo não sabe pescar Estou presa Mano, é assim Estou farta Vou confrontá-los o verão E morri Mas espero que tenham gostado deste vídeo Esqueciar o vosso forte like Até o próximo vídeo Beijinhos Beijo Oh my God Oh my God Oh my God If I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always weapon Oh my God My whole life My words been my greatest weapon I know I I know I Been the ghost Greatest blessing Greatest blessing E aí